Ato a que lhe lhe o conhecimento, jornalistas seriam em funcionamento do órgão legislador, na nossa função legislador, ser a legislação, o Parlamento organiza a formação do jornalista destacado durante a Lourão Rua, e a quinta, na sexta-feira, semana. Secretarias do Parlamento Nacional, Sede Elisa Faria do Xanto Sateten, papel médio e importante teres que cobre a informação do órgão legislador. Também precisa que lhe lhe o jornalistas seriam em conhecimento com o Parlamento Nacional. O Parlamento, na sexta-feira, lhe o jornalistas seriam em segunda, terça-feira, mas já são plenárias, já são atividades plenárias, mas já são atividades plenárias, mas já são atividades quarta, quinta, já são atividades da comissão, a comissão vai ser o serviço da comissão, mas já são atividades fiscalizadas, já são municípios. O programa de formação do jornalista destacado no Parlamento, no Parlamento Nacional, Sede Elisa Faria do Xanto Sateten, não é a fase da Rua Cne, formador Sede Faria Matheira, quando o papel do Parlamento União inclui o ensaio jornalista Sede ato continuo independente, imparcial, no balanço, bem, hierarquia, e notícia. Equipe Cobertura, GMN.